Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, mais um programa da comunidade ao vivo, 31 de dezembro. Acabou o ano minha gente, já era, 31 de dezembro, olha você deve estar estranhando, cadê Marcinha? Marcinha hoje está de folga, amanhã também vai estar de folga, então Bruninho Fonseca aqui com você hoje, com toda a equipe que leva o programa da comunidade, todos os dias com garra, com verdade, com toda a nossa força. Vanessa Goldinho hoje aqui na direção do programa, nosso chefão em bom nascimento, também está de folga. Eu acreditei quando em bom nascimento disse que não viria trabalhar hoje, porque o cara, gente, eu venho pra cá, venho pra um aqui, eu vou me adequar aqui pra câmera fantasma. Gisele, o cara trabalha muito, todo dia aqui, corre pra lá, corre pra cá, então tem que ter pelo menos dois diazinhos aí de folga. Gisele, a Patrícia, aproveitando ali, né, esse ano novo pra entrar com o pé direito, né, vão aproveitar bem a virada, né. Mas a gente está aqui, viu, chefe, pra levar aqui todo o programa da comunidade e, lógico, né, a gente está aqui com gratidão, porque levamos o ano de 2018 com muita dignidade. São 11 horas e 4 minutos, você de casa faz o seguinte, manda sua foto aqui pro nosso WhatsApp, está aqui na tela, o telefone é 993276649. Manda pra gente a sua fotinha aí do que você vai fazer agora nesse dia 31, como é que vai ser a sua virada, mostra a tua roupa, mostra a tua galera, manda a foto do teu look pra gente ver aqui como é que você vai passar. Eu vou passar com uma roupa colorida, a Vanessa disse que vai passar de vermelho pra conseguir um amor nesse ano de 2019, né, Vanessa? Ah, é bege? É bege? Olha aí, ó, então manda pra cá pra gente, pra gente ter essa conexão direta. Não, não vou falar isso não, seu Carlinhos, não posso falar isso no ar. São 11 horas e 5 minutos, aí estou meio com a moizinha ruizinha aqui, mas a gente vai conseguindo levar junto, levar junto esse programa de hoje. São 11 horas e 5 minutos, Manaus, Amazonas, chega junto porque o último programa de 2018, o agora, o programa da comunidade, o programa da verdade, já começou. 31 de dezembro, o programa não para, a gente começa o programa da comunidade de hoje com notícia de polícia. A gente abre essa edição, minha gente, falando que um idoso foi encontrado morto dentro de casa, no bairro do São José, na zona leste de Manaus. Ali foi um desastre. Duas mulheres, duas mulheres são suspeitas de um ladrocínio, roubo seguido de morte. O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde deste sábado, aqui na rua Paracuba, no bairro São José 1. O seu Francisco Dias morava aqui neste prédio, no andar térreo. De acordo com os vizinhos, houve discussão na hora do crime. Duas mulheres foram vistas entrando aqui na residência. Elas deixaram o local, levando a televisão e a carteira da vítima em um carro modelo Corsa, de cor preta. A família foi informada do crime somente à noite. Umas nove e meia da noite, quando a gente ficou sabendo, os filhos, né? Porque o papai morava só, ele não queria morar com ninguém. Não era questão que a gente não cuidasse dele, era uma opção dele, entendeu? Seu Francisco era bem querido na comunidade. O dono da pensão disse que ele morava sozinho no apartamento e era um bom inquilino. Morava aí há uns 4, 5 anos já. Era um cara correto, um cara amigo. Não estou dizendo nada do defeito dele. Se ele tem algum problema, era particular, nunca tive conhecimento. Dentro da casa, a polícia encontrou um pé de cabra. Havia marcas de violência no corpo da vítima, que possivelmente entrou em luta corporal. Chegando ao local, a equipe se deparou, era uma vila, se deparou com um senhor ao chão e com duas facadas, duas facadas de arma branca, uma no pescoço e uma no abdome. Segundo a família, a vítima tinha uma namorada, mas os vizinhos não conseguiram identificar as duas mulheres que deixaram o local após o crime. A delegacia de homicídios deve tratar o caso como latrocínio, já que pertences do idoso foram levados. Duas mulheres são as suspeitas aí do crime. O que será que pode acontecer, né, minha gente? A polícia está aí investigando, está atrás aí de quem possivelmente tenha matado esse senhor de 78 anos que morava nessa casa há quatro anos, como muito bem disse aí o entrevistado, a gente vê que realmente houve o latrocínio e essas duas mulheres são as principais suspeitas. Agora, por um motivo torpe, TV e uma carteira. A que ponto a gente chega, né, a desvalorização da vida humana? É a falta de senso. Agora a gente vê muitos casos assim, né, essas duas mulheres que possivelmente tenham matado esse senhor, elas já deveriam ter ali, né, ele mora sozinho. Vamos lá, está o horário. Deve ter visto aí que ele tenha algo, né. Então aí, a virada do ano, a família toda triste sabendo que esse senhor foi embora. A gente viu ali, né, não tem mais o que comemorar, realmente. Não tem mais o que comemorar. Então aí a gente vê esse caso que chocou ali o São Jorge, a vizinhança, os filhos. Que tristeza pra essa família. Fica aqui as nossas lamentações pra toda a família que está ali lamentando a morte desse senhor de 78 anos. A polícia, com certeza, vai chegar, vai chegar sim nessas duas mulheres, se realmente foram elas que mataram esse idoso. Tenho nem dúvida, tenho nem dúvida. E olha só, não para por aí, porque teve um outro idoso que foi morto, vítima de latrocínio. O idoso teria se negado a entregar 10 reais ao criminoso durante o assalto. Vamos ver. O crime foi nesta rua do Conjunto Riacho Doce, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. O homem de 69 anos trabalhava neste mercadinho quando foi surpreendido pelo criminoso. O suspeito entrou no mercadinho e pediu uma dose de cachaça e 10 reais. Como a vítima se negou, teve início uma discussão, que terminou em luta corporal. Foi o momento em que o criminoso se armou de uma faca e desferiu vários golpes no pescoço do idoso, que morreu no local. A faca ficou cravada no pescoço de Francisco Otaviano Pinto. O autor do homicídio havia entrado em uma casa. Foi feita a diligência e a guarnição obteve êxito em capturar o elemento. A Mauri Eugênio Nonato tem 19 anos. Populares revoltados ainda quiseram agredi-lo. Ele foi levado pela polícia até esta delegacia, na zona norte de Manaus, e foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Pessoal, não sei se o DIP não brinca não, viu? Bota a cara desse vagabundo aí na tela, Gesiel. Põe a cara dele aí na tela pra gente mostrar pra toda a sociedade quem é esse rapaz que matou um trabalhador, que matou uma pessoa do bem, por apenas 10 reais. Queria 10 reais e não teve os 10 reais. Tá aí, ó. O senhor morreu com golpes de faca. Tá aí, que triste, né? Olha a cara dele aí, ó. Chiloso, né? Na franjinha ainda, né? Bota a cara dele aí pra todo mundo saber quem ele é. Tamanho homem, grande aí, grandão. Vai pelo menos encher uma laje, meu filho. Vai encher uma laje, vai trabalhar, vai vender picolé no centro, que é um trabalho digno. Agora chega lá, bancando o gostosão. Quero cachaça, quero 10 reais. Como é que pode, minha gente? Como é que pode agora? Eu lamento informar você. Vem pra cá, Jazia. Olha pra mim aqui, ó. Vem aqui. Lamento informar você, meu querido, que matou aí por uma cachaçinha e por falta de 10 reais, que você vai passar um bom tempo sem tomar cachaça e vai também aí passar um bom tempo sem ter 10 reais no bolso. Porque acabou pra você. Vai lá, vai lá. Vai lá, seja amiguinho dos detentos, tá bom? E que você tenha um trabalho de conscientização dentro da penitenciária. Porque é esse o lugar que você vai ficar por um bom tempo. E vale ressaltar que quando acontecer isso, porque hoje já tá demais, quando acontecer um assalto, é bom não reagir. Não reaja, entregue tudo, que a sua vida fique salva. Porque é isso que a gente quer. A gente quer paz. 31 de dezembro e muita coisa acontecendo, né? A gente continua com o caso de polícia, porque são 11 horas e 12 minutos aqui na capital amazonense. O programa da comunidade traz notícia em primeira mão. Olha só, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, um homem foi morto a facadas. A polícia já investiga alguns suspeitos, mas os nomes são mantidos em sigilo para não ter ia, né? Não atrapalhar as investigações. Confira. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Um homem identificado como Elton Rangel Albuquerque de Menezes, de 38 anos, foi assassinado com oito facadas que atingiram o pescoço e as costas. Segundo a polícia, Elton estava em casa quando alguém conhecido o chamou. Ele recebeu esta pessoa e foi atingido com as facadas. O crime ocorreu dentro do quarto da kitnet onde ele morava. O criminoso levou o dinheiro da carteira de Elton e deixou o local todo revirado. Elton foi encontrado apenas com as roupas íntimas, mas, abalados, os familiares não quiseram gravar entrevistas. Afirmaram apenas que ele não tinha inimigos. A polícia suspeita que o autor do crime seja uma pessoa bem próxima da vítima. Caso sério. Chamaram o rapaz lá pra fora e aí mataram. Como é que acontece isso? Pessoa próxima. Estranho. Muito estranho. Só com as roupas íntimas? Como é que pode, né? A polícia trabalha aí na investigação desse crime pra que possa chegar até o autor principal desse crime. A gente continua com o destaque de polícia aqui no programa da comunidade. O final de semana foi tenso aqui na cidade de Manaus. E eu quero já deixar aqui claro, são 11 horas e 13 minutos. Você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, como todos os dias aqui com a Marcella de Mar, com toda a nossa equipe, você pode ligar aqui pra nossa produção pra entrar ao vivo e falar com a gente. Porque aqui a gente te ouve. É por isso que a gente faz questão da tua participação. Liga pra cá, fala com a gente o que que está faltando aí no teu bairro. O Porsche está pra cair aí na frente da tua casa? Liga pra cá. Não tem água? Se bem que a gente está com um pequeno problema de água aqui, né? Não tem mais tanto problema da falta de água aqui na cidade de Manaus. Mas se não tiver água aí, liga pra cá e reclama. Você pode também, se tiver aí buraco na tua rua. Buraco? Buraco é o que não falta, né? Buraco tem muito em toda a rua. O carro novo fica tão lascado. 11h14, você liga pra cá. Você pode ligar pro 3307-3951, 3307-3952, porque a gente continua com o assunto de polícia aqui no programa da comunidade. Olha só essa. Um jovem foi morto a pedradas na zona leste de Manaus. Familiares acreditam que o rapaz, que é parente de um policial militar, tenha sido vítima de uma emboscada. Alan Rodrigues de Oliveira, de 26 anos, foi atraído até o local por uma pessoa não identificada, segundo a polícia. A vítima foi morta a pedradas pelos assassinos aqui próximo a este campo de areia. Depois do crime, ela ainda teve o corpo arrastado para a parte de trás do campo, onde é mais escuro. E, segundo informações, ele foi testemunhar contra o traficante. Isso não é oficial, vamos dizer assim, não é oficial. O traficante saiu agora após o induto, se houve o induto aí, e ele veio para amenizar a vítima com pedradas e marteladas, pancadas na cabeça. E veio a óbita aí. O rastro de sangue e partes do crânio do jovem ficaram espalhados pelo campo. Peritos do Instituto de Criminalística apontaram como causa da morte traumatismo crâniano por agressão física. A polícia procura os responsáveis pela morte. Isso se chama falta de segurança. Isso se chama falta de respeito. A gente ouviu ali o policial falando que ele possa ter testemunhado, que ele possa ter falado, né, sobre um possível traficante entregado à polícia. Isso não são informações oficiais. Mas existe essa possibilidade. se ele for do bem, se ele for do bem realmente, porque geralmente o traficante mata quem é do bem. Porque de repente ali ele possa ter entregado a boca. Como muito bem me disse agora a Vanessa aqui no meu pontinho, ela disse bem certo. A raiz de tudo é o tráfico. E o tráfico mata. A droga, ela mata. Quando você não é viciado, quando você não é usuário, ela mata, sabe como? Traficando. E principalmente quando é descoberto. A gente fica assustado com esse caso, porque ali, a gente acabou de ver que esse rapaz que foi morto, ele é parente de um policial. Então aí tem toda uma vertente para que possa chegar na verdadeira autoria desse crime. E sabe o que é que eu tenho aqui a atenção para chamar, só rapidinho, eu tenho algo a falar aqui. A gente viu que esse nosso governo que passou foi triste, principalmente para a gente que anda nas ruas, para a gente que depende de transporte público, para a gente que depende de... Enfim, eu espero que a partir de amanhã, a partir de amanhã, o nosso o Wilson Lima, que é um querido por todos nós, que a gente possa realmente entrar com o pé direito em relação à segurança pública do Amazonas. Porque já não dá mais para conviver com tudo isso. Olha só, é tanto roubo, é tanta coisa ruim acontecendo todos os dias que a gente fica aqui, né? Cadê a polícia? Cadê a segurança? 31 de dezembro, minha gente, e nada foi feito para melhorar. Nada. Absolutamente nada. Não é a polícia, não. Não é a polícia, não. Porque tem trabalhador bom na polícia, tem policial bom. Foi a falta de estrutura dentro da segurança do Amazonas. Quantas mortes, quantos roubos, quantos hurtos e coisas bestas de vez em quando. E olha aqui a polícia trabalhando porque na boca do Acre, olha só essa. a polícia junto com o Instituto Chico Mendes de Conservação, eita que essa agora muito maconheiro vai ficar triste. Encontraram mais de 600 pés de maconha na comunidade Vila Céu do Mapia. Eita nós! Segundo a polícia, a denúncia veio dos próprios moradores de que um homem conhecido como Sassá, ele era o responsável por toda essa grande maconha, pelo cultivo da planta que seria transformada em drogas. O suspeito, claro, ele conseguiu fugir, né? E foram destruídas mais de 600 pés de maconha, além das multas. Os policiais realizaram buscas na região com o intuito de prender o homem responsável porque é um... é crime, né? Responsável pelo cultivo. Nossa Senhora! A galera aí que curte a maconha, vai ficar triste, tá em falta a droga. 600 pés, o que que viraria 600 pés, hein? O que que será que viraria, seu Carlinhos? 600 pés de maconha? Eram muitas trouxinhas, né? Muitas trouxinhas. 600 milhões, será? Era maconha do tipo skunk, era maconha pura, tá todo mundo impactado. A gente é maconheirinho! Acabou! Principalmente ali naquela região do Mapeá. Tchau pra maconhinha! Tchau pra maconhinha do fim do ano, não vai ter pra vocês, tá bom? São 11 horas e 30 minutos, a polícia tá trabalhando pra realmente aí combater tudo o que acontece com o tráfico, com a falta de segurança pro policial, né? Mas de estrutura, não tem. A gente continua falando do interior do Amazonas porque policiais militares do Canil, em parceria com a Polícia Federal de Tabatinga, apreendeu durante revista a passageiros em um barco com o destino aqui é pra Manaus, mais de 5 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava no interior de uma ratana de ferro que é usada como guincho, ali em Cabo, como a gente tá vendo aí. Raimundo Barbosa Nunes, ele foi levado, foi ele que tava trazendo toda a droga pra Adelação de Polícia Federal do município, do município pra prestar esclarecimentos. Uma vez que ele alegou ser só mototaxista e que uma mulher teria pedido pra ele levar a encomenda até a embarcação. A polícia não informou se Raimundo seria preso. Ele foi detido, né, pra dar maiores informações. Mas a gente sabe que muito... Não tô falando do Raimundo aqui, tá? Aplausos pra esses policiais heróis, né, que são os nossos cacorrinhos. Então, é claro que ele vai alegar que ele tinha o envolvimento, mas a gente tá acostumado a cobrir aqui nas nossas reportagens e em tudo que a gente faz que existem as famosas mulas. As mulas são aquelas pessoas que recebem dos traficantes, leva ali a droguinha, leva ali a droguinha pra mim. Tu vai lá pra Manaus, tu entrega pro... Tu entrega pro cara tal, assim, assim, assado. Eu te dou uns... dois contos pra ti... pra te levar essa droga. Só que esses dois mil reais, meu amigo, ele pode custar é a tua vida. Muita mula já foi presa. Ah, não! Ah, no aeroporto, então? Maior quantidade de droga apreendida esse ano e uma delas foi pelo aeroporto. A gente vê que esses casos acontecem realmente todos... Toda semana. Já tava ainda cansado já de fazer. Ah, droga apreendida lá no aeroporto. Vai lá, Bruno. Vai lá, vai lá cobrir. Aí tá lá a mulinha toda arrependida. Quer fazer sentido de trabalho? Não, Gesiel. Gesiel hoje tá cortando tão rápido. Hoje aprendeu com Cristiano Loureiro. Olha só. Sabe o que é bacana? Sabe o que é bacana? Dá aquela... Aquele conselhozinho. Aproveita o fim de ano. Aproveita a emoção do fim de ano da mudar de vida. Isso não adianta. Não adianta falar não isso. Não adianta falar isso não. Porque o vagabundo ele quer aprontar mais. É aquilo que a gente sempre fala aqui dentro do programa da comunidade. É o que a gente fala todos os dias. Como a gente vê, né? Em relação à nossa segurança continuando falando aqui sobre a segurança pública do Amazonas. Ao invés da penitenciária é ser um anto social, né? Um lugar em que vai fazer ali o preso, o detento se recessionalizar. Não sei nem se essa é a palavra certa. Se ficar bem, né? Voltar de volta, voltar de volta aqui pra sociedade pra ser uma pessoa do bem, pra parar de fazer as coisas erradas. Não. Às vezes a penitenciária ela serve, sabe pra quê? Pra piorar a pessoa que entrou lá. Infelizmente. Então, que não é esse o intuito, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente resgatar esse ser humano mas a gente vê que isso não acontece. Quando ele sai da cadeia ele ainda sai pior. E é isso que piora tudo aqui na cidade de Manaus. Até que a gente teve aquela rebelião e a gente, enfim, é algo tão assustador, é algo tão triste que aconteceu já nesses últimos anos dentro da penitenciária que a gente acompanhou muito bem como uma rebelião, como as chacinas que aconteceram aqui na cidade de Manaus que a gente fica pouco aberto. São 11 horas e 24 minutos aqui na cidade de Manaus a gente muda de assunto porque olha só três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos a rodovia Manuel Urbano mais um, né? Mais um que liga Manaus ao município de Manacapuru. Os detalhes você confere agora com o repórter Fitor Gouveia. Dois carros estavam envolvidos um táxi e um carro de passeio três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas as vítimas fatais foram identificadas como Carlos Eduardo que era o motorista do carro de passeio e o casal Alcilene Ruiz da Silva e Francisco Santana que estavam dentro do táxi junto com o casal também estava o seu filho identificado como Samuel Luiz da Silva que acabou sobrevivendo você acompanha a foto dos três aí na sua tela essa família estava vindo passar o Réveillon com parentes aqui em Manaus além de Samuel outras duas pessoas sobreviveram e foram identificadas como Janderson Barbosa Maia que era o motorista do táxi e Ellen Oliveira Castro a Ellen está grávida pra você entender melhor o Carlos Eduardo estava sozinho no carro de passeio vindo na direção Manaus-Manacapuru perdeu o controle em uma curva perigosa próxima ao ramal do calado capotou e bateu de frente com o táxi onde estavam as outras cinco pessoas a polícia civil esteve no local para fazer a perícia e identificar as causas do acidente vale lembrar que segundo a Ação mais de 12 mil veículos vão deixar Manaus nesse período de fim de ano ou seja se você for pegar a estrada fique atento para que outros acidentes como esse não venham a acontecer volto com você aí no estúdio muito bom o recado do Vitor Gouveia que ele disse aí tem que prestar atenção tem que ter cuidado principalmente nesse período que a gente vê muita gente saindo de Manaus trânsito não é brincadeira trânsito não é brincadeira a gente viu aí o que esse rapaz infelizmente causou com uma família três pessoas da mesma família morreram estavam indo para Manacapuru comemorar o Réveillon com todo o resto da família olha que triste três morreram e três ficaram feridos ali na rodovia Manoel Urbano como a gente está vendo aí que caso triste minha gente e olha casos como esse recentemente morreu um agora na semana passada ali também na Manoel Urbano que liga Manaus a Manacapuru e a gente vê que realmente acontece esse tipo de acidente porque as pessoas realmente não tem cuidado não tem respeito pela lei do trânsito então ainda não se sabe se o rapaz estava embriagado se ele estava realmente ali e perdeu o controle o que se sabe é que três vidas não estão mais entre nós três pessoas da mesma família infelizmente morreram aí nesse acidente de trânsito e você que vai deixar Manaus tenha cuidado eu sei que é um momento de festa é um momento de alegria de paz de amor de empolgação mas tem que respeitar assim o trânsito cuide da sua vida se valorize tá bom? pra que não aconteça casos como esse que infelizmente levou aí né três pessoas no pronto-socorro 28 de agosto a gente começa continua com a notícia aqui no programa da comunidade Janderson Barbosa Maia paciente com ferimento no abdômen no tórax passou por cirurgia Ellen de Oliveira de Castro que estava grávida ela foi encaminhada ao Instituto da Mulher a dona Lindu né foi ali pra avaliação a obstétrica já no pronto-socorro João Lúcio Samuel Luiz da Silva ele chegou entubado está estabilizado e responsável e tá aí né aguardando toda avaliação médica a gente mostra realmente aqui que tudo isso que aconteceu infelizmente choca toda a família deixa todo mundo triste principalmente pessoas né que valorizam a lei do trânsito que é que nada mais é que proteger a própria vida são 11 horas e 28 minutos a gente continua falando de acidente aqui na no programa da comunidade um homem perdeu o controle do carro e 5 pessoas ficaram feridas na zona norte na zona norte de Manaus o motivo do acidente além dele estar embriagado paz é muito constrangedor eu vou falar isso se não fosse trágico seria cômico porque a gente tem que falar mesmo segundo a polícia o motivo do acidente além dele estar embriagado a passageira estava praticando sexo oral no condutor o que? repita exatamente isso ele estava lá dirigindo e a mulher que estava do lado dele falou para a polícia que estava praticando sexo oral pelo amor de Deus por um momento de prazer quase ele perde a vida e a dos outros Juliano Couto esse acidente aconteceu durante a madrugada de domingo por volta de 4 e 15 da manhã quem na verdade ocasionou esse acidente de acordo com a polícia foi um condutor de 35 anos de idade ele foi preso a mulher que estava com ele no banco do passageiro conversou com a polícia logo após a polisão e disse que estava praticando sexo oral nele e por isso ele perdeu o controle do veículo e acabou atingindo mais dois carros cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ali para o Platão Araújo que fica bem próximo do local do acidente o condutor ainda tentou fugir do local mas foi preso pela polícia ali próximo ao terminal de integração 4 também na zona norte da cidade de Manaus foi feito o exame do bafômetro e de acordo com esse exame foi denunciado um nível alcoólico muito alto no organismo do condutor ainda de acordo com a polícia ele não possuía a carteira nacional de habilitação e por isso foi autuado por embriaguez ao volante lesão culposa e direção perigosa volto com você no estúdio pelo amor de Deus ali o organismo dele tinha álcool e tinha todas as coisas todas as coisas tinham ali aí a corajosa foi a mulher que teve agora imagine o constrangimento você é policial vem cá eu tava fazendo um negócio ali no homem que triste né gente que é engraçado a gente rir aqui no programa da comunidade mas é sério é sério ele não tinha habilitação ele não tinha ele tava embriagado e ainda tava fazendo coisa vamos levantar aqui seu carinho vamos levantar aqui porque a gente fica tão eu tô aqui eu tô aqui vem Gesiel vem Gesiel Gesiel também ficou nervoso tá nervosinho né Gesiel então ali ele embriagado quem pegou ele seu carinho o leão pegou ele lá na África ah o leão pegou ele lá na África agora graças a Deus vocês não estão sendo identificados aqui na tela da verdade né a nossa tela aqui que vê tudo então assim você imagina o constrangimento dessa mulher policial tava fazendo um negócio nele aí ele se empolgou e pum bateu mas isso é sério viu gente brincadeiras à parte a gente vê que poderia ter acontecido algo muito pior a gente troca os assuntos 11 horas e 31 minutos vamos sair desse assunto chega pra esse pessoal aí que tava brincando ali na no carro né e olha só eu quero que você aí de casa mande sua foto vamos andar preparando aí o que você vai fazer nesse dia 31 tem ceia hoje tem né tem ceia tem ceia tem bacalhau tem o que tem peru gosta de peru se você gosta manda aqui ó pra gente mostrar sua fotinha já tem gente mandando aí Vanessa tão mandando tão mandando então quero saber o que que você está preparando pra mais tarde mande a foto do seu look como é que você vai passar esse com indiana você vai passar de branco você vai passar de vermelho a Narita falou que ela vai passar de preto não sei porquê que a Narita vai passar de preto o Gesiel disse que vai passar de rosa arrasou bonito foi? é? foi a coreana? a Vanessa? a Vanessa é coreana? coreana Vanessa? ela falou que vai passar de bege bora ver você vai passar de que coisa seu Carlinhos cor limão olha só seu Carlinhos vem aqui comigo aqui do lado vem aqui dá pra vir aqui mostra essa galera toda que está trabalhando pra levar pro programa da comunidade é um programa light hoje olha aqui essa galera que manda aqui a gente feliz ano novo galera que é a animação olha ali o Ryan Ryan era o meu fã depois que me conheceu não é mais rai não é mais fã Narita tem ali o Gesiel Ricardinho só tô vendo a careca do Ricardinho ali galera de plantão mandando ver a gente abre o intervalo a gente abre o intervalo Vanessa olha quem tá mandando aqui ó olha aqui ó o Nascimento vem aqui ó dá um tchauzinho aqui é a nossa boca de sacola olha só a gente vai pra onde agora Vanessa? Gente boa manda a foto olha só manda a foto da redação aí todo mundo vai lá olha olha essa galera também tá trabalhando olha só quem tá aí ó eu, Bruno Fonseca Elias, Andréa Manu, Narita Vanessa o Luiz que apresentou o boletim em tempo hoje Vanderlei, Modesto o Homem de Sapatas o Wendel olha só quem tá ali a Mônia Emerson Santos tem o Jota tem o Richard ainda tem aquela flor ali que alguém ganhou alguém ganhou a flor hoje aqui sim, Manaus são que horas aqui? dá hora pra mim, Gisiel são 11 horas e 34 minutos a gente continua o programa da comunidade falando de notícia falando de polícia minha gente caso de polícia hoje a gente já acordou né mostrando aí nas redes sociais pelos aplicativos pelo WhatsApp chegando um monte de vídeo do tal do Gordinho Vacilão o Gordinho Vacilão assaltou uma loja de conveniência na zona oeste de Manaus esse destaque você confere daqui a pouco no programa da comunidade 11h35 sabe o que tem agora? agora vamos mudar esse assunto esse beijê aqui porque tem mensagem do povo da rua né você que estava aí pela gente de Manaus o nosso homem do sapato azul Vanderlei Modesto te abordou eu te mando a tua mensagem roda aí quero mandar um feliz ano novo pra minha mãe lá em Boa Vista pra minha mãe e todos meus irmãos eu quero mandar desejar um feliz ano novo pra todos aqui funcionários do SBT e a todo o povo da Conferência Periferia feliz ano novo que nós tenhamos em nome de Jesus muito sucesso na vida feliz ano ano novo Bolsonaro meu nome é Manuel Batista uma pessoa de 80 anos mas eu quero lhe desejar um feliz ano novo e um ano e quatro anos de governo feliz